E aí galera, boa tarde, tudo bem? Gente, aqui na Upmoto a gente está com a promoção no combo da Honda Lead, dianteiro e traseiro. Quem quiser saber o preço, só chamar no WhatsApp aí. A gente faz essa promoção toda semana e toda semana tem gente satisfeita com esse preço aí, entendeu? Então é só entrar no WhatsApp e chamar a gente aí, 011-99806-7042. Ou quem quiser já vir e retirar na hora, a gente está na Paulista 575, esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213. A gente tem a pronta entrega aqui também, tá bom? Abraço!